Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bora pra mais uma receitinha? A receita de hoje é um bolo de caneca, mas eu vou utilizar aqui este bauzinho, essa tigelinha aqui, pra fazer minha massinha pra ficar mais fácil pra visualizar. E eu vou fazer também duas xícaras, assim, tá? Vou colocar nessa xícara aqui pra assar. Tá? Xícara de 240ml. Vou colocar aqui, ó, 7 colheres de sopa de farinha de trigo. Colheres não muito cheia. Tá assim. Agora eu vou acrescentar aqui 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 50%, tá? 4 colheres de sopa de açúcar. Acrescento também aqui uma pitadinha de sal, ó, bem pouquinho mesmo. E agora eu vou mexer aqui esses ingredientes. Participação especial da Hilary me ajudando aqui nessa receita. Olha aí a mãozinha dela mexendo. Vou começar a acrescentar os ingredientes molhados aqui agora. Mas, antes de eu colocar aqui os ingredientes molhados, você já vai se inscrevendo no canal, se você ainda não for inscrito. Compartilha o vídeo aí com suas amigas. Chama elas pra fazerem parte do canal. E dê um joinha aí se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de vídeos de receitas. Tá bom? Vou acrescentar 3 colheres de sopa de óleo. E aqui eu tenho 8 colheres de sopa de leite integral. E eu vou acrescentar aqui, ó, meia colher de chá de vinagre. Você pode utilizar limão também. Eu vou misturar o vinagre aqui nesse leite aqui, ó. Meu leite está morninho, tá? E agora eu vou acrescentar esse leite aqui. A massa ainda tá assim, ó. Ela tá bem cremosinha, mas tá um pouquinho dura. Então, eu vou acrescentar aqui mais uma colherzinha de sopa de leite. Então, olha só como que já está a nossa massinha. Tá bonitona, ó. Maravilhosa, bem cremosa. Lembrando que aqui eu estou fazendo 2 xícaras, tá? De bolo de caneca. Se você estiver fazendo só uma, use apenas a metade, tá bom? Da receita aí. Agora eu vou acrescentar aqui meia colher de chá de fermento em pó, tá? Fermento químico, fermento pra bolo. Agora eu vou despejar aqui nas canecas, ó. O meu bolo, minha massinha aí. Não pode ficar mais da metade, tá? Porque senão vai, corre o risco de derramar. Prontinho assim. Vou levar pra assar. Vou colocar no micro-ondas por 1 minuto. E esperar e fazer o testinho do palito. Se já tiver assadinho, já tira. Se não, mais 30 segundos. Aqui eu estou colocando uma calda de brigadeiro. Fiz um brigadeiro que eu vou deixar linkadinho aqui no vídeo. Também vou deixar nos cards e na descrição do vídeo. Essa receita desse brigadeiro. Só acrescentei mais uma colherzinha de creme de leite. Em duas colheres de sopa de brigadeiro. Pra ficar mais líquido. E coloquei aqui no meu bolo. Coloquei um pouquinho de chocolate granulado. Pra finalizar. E ficou assim. Espero que você faça a receitinha na sua casa. E que você goste. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida. Seu lar. Toda a sua família. Não deixe faltar o alimento na sua casa. Até o próximo vídeo. Tchau.